E agora você vai ver a história de uma fotógrafa especializada em casamentos que, assim como outros milhões de trabalhadores pelo país, também paralisou as atividades durante a pandemia do novo coronavírus. Mesmo com a nova rotina longe dos clientes, ela usou a criatividade e não deixou a profissão de lado. Por causa do isolamento social, a agenda desta fotógrafa mudou completamente. Por conta do novo coronavírus, nós tivemos todos os nossos eventos dos próximos três meses adiados. E então, no último sábado, eu fiquei entediada por não ter nada para fotografar, não ter nenhuma noiva para fotografar. E eu resolvi fazer um casamento super inusitado. Ela encontrou uma maneira divertida de não mudar a rotina de cliques. diante das lentes de Mayne Rabelo, noivos e convidados bem diferentes. Eu encontrei algumas bonecas da época da minha infância e fiz o casamento da Barbie e do Ken. Eu e minha família, a gente produziu, arrumou algumas coisas no quintal da minha casa, no mesmo quintal onde eu brinquei na minha infância. As bonecas participaram de um ensaio completo, com direito à preparação da noiva, cerimônia e até o fim da festa. Isso serviu para exercitar o meu olhar como fotógrafa, para a gente não enferrujar, não ficar parado. Serviu para distrair a minha família, para a gente se unir e fazer alguma coisa juntos. E no meio dessa brincadeira toda, me serviu para pensar que, em meio dessa crise que a gente está passando, a gente consegue se reinventar, se destacar no mercado e exercitar a nossa criatividade. E este foi o diário de quarentena desta fotógrafa, que tem um ponto de vista de otimismo, apesar dos desafios.